E aí Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, já o rei, estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de menos Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vambora falar sobre o Cabuloso Vambora falar de Cruzeiro, vambora de pré-jogo Né, porque hoje é dia de Cruzeiro e Cuiabá, você vai ver onde assistir ao vivo, horário, escalações Vejo também os desfalques, arbitragem e outras informações sobre a partida válida pela sétima rodada do Brasileirão Né, hoje é dia de Cruzeiro, tomara que a gente consiga e faz um resultado bacana Né, consegui a vitória, né, a gente pode pular pra segunda posição do Brasileirão, né E claro, é a nossa meta hoje, né Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Então galerinha, vambora falar sobre o cabuloso, vambora falar de Cruzeiro Porque meus brothers, o Cruzeiro recebe o Cuiabá nesta segunda às 20 horas Na Arena de Jacaré e Sete Lagoas A partida fecha a sétima rodada do Campeonato Brasileiro E será transmitida pelo Sport TV e pelo Premiere Com... aí, né, todo o Brasil assistindo Né, mas claro, só na TV fechada O GE acompanha os lances em tempo real com vídeos exclusivos também E galera, outra transmissão é o Sport TV e Premiere Em tempo real, GE E o Cruzeiro, ele vem de empate em 1x1 com o Grêmio na quarta-feira Em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil No Campeonato Brasileiro, a Raposa ocupa o quinto lugar com 12 pontos E o time pode assumir a segunda posição da tabela se vencer nesta noite Superando o Palmeiras no número de vitórias Sob novo comando, o Cuiabá tenta voltar a vencer no Brasileirão O Dourado vem de duas derrotas consecutivas para o Atlético Mineiro e Fluminense E sem sequer conseguir balançar a rede O confronto marcará a reestreia do técnico Antônio Oliveira À frente da equipe, que soma 4 pontos e está na 18ª colocação E galera, bora para as prováveis escalações Que vamos começar com o Cruzeiro do técnico Pepa Que tem a possibilidade de manter a equipe que iniciou o jogo contra o Grêmio E é de fato o que está previsto para acontecer A única dúvida paira sobre o meu campo Após o Alisson ter uma boa atuação no Rio Grande do Sul Atuando na vaga de Felipe Machado Os dois brigam agora por posição formando a trinca com o Neto Moura e Ramiro Quem está fora é o Fernando Henrique, que está na transição para a preparação física O Matheus Vital, o Rafael Bilu e o Wesley Gasolina no departamento médico E o Richard, que está afastado e pendurados Temos aí o Lucas Oliveira e o Richard também Mas o Richard não conta, o Oliveira já está pendurado de novo O cara estava suspenso, já ficou suspenso um jogo Todo jogo ele ganha amarelo, é impressionante E aí galera, a provável escalação do Cruzeiro tem Rafael Cabral no gol William na direita, Oliveira e Castan na zaga com Marlon na esquerda Neto Moura primeiro volante Ramiro segundo volante, com o Alisson também ali de volante Três volantes, a gente tendo aí Que é Neto Moura, Ramiro e o Alisson E um ataque também com três homens Que é o Wesley na direita, o Bruno Rodrigues na esquerda E o Gilberto centralizado Eu estou muito confiante nessa equipe Acho que a gente vai conseguir fazer um grande resultado sim Com esses jogadores Então assim galera, falamos aí do Cruzeiro Vamos do Cuiabá do técnico Antônio Oliveira Que para reestreia à frente do Dourado O treinador português não poderá contar com o lateral direito Matheusinho, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo O camisão 98 havia atuado como lateral esquerdo na rodada passada Posição que deve ser ocupada por PK Quem está fora é o Matheusinho suspenso João Maranini, que fez uma cirurgia no joelho O Felipe Augusto, que está com uma lesão na coxa E o Wendel na transição física Pendurados tem o Marlon, Denilson, Ronald, o Cepelini e o Deiperson Beleza? E a provável escalação do Cuiabá Tem Matheus Alexandre no gol Marlon na zaga... não, Walter no gol Perdão, Matheus Alexandre na direita Marlon e Alan em Pereur na zaga Com o PK na esquerda Fernando Sobral, primeiro volante Ronald Lopes e Ranieri ali na criação Com Jonathan Cafu na direita Wellington Silva na esquerda E Deiperson centralizado Até que tem um time bem interessante Esse time do Cuiabá aí, né? E vai dar um trabalho danado Arbitragem vai ficar com o Sávio Pereira Sampaio Da FIFA Distrito Federal Assistente número 1 é o Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa FIFA do Rio de Janeiro Assistente número 2 é o Marcelo Carvalho Vangasse de São Paulo O VAR é o Jean-Pierre Gonçalves Lima São do Rio Grande do Sul E o quarto árbitro É o Michel Patrick Costa Guimarães De Minas, né? Então todo mundo preparado Lembrando, o jogo é na Arena do Jacaré, né? E, claro Tomara que o Cruzeiro consiga fazer um bom resultado E sair com os 3 pontos Que é o mais importante, né? Então assim, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo aí com seus amigos E deixe aqui nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau